Olá, eu sou o Sargento Teixeira e eu vou trazer algumas dicas para vocês referentes ao uso de pipa. Pipa é uma diversão muito interessante, as crianças gostam muito. Por isso, eu estou aqui hoje para trazer algumas informações. Nunca usar pipa em locais próximos de rede elétrica. Curar sempre locais abertos para fazer o uso da pipa. Evitar ou nunca usar linha com material cortante, serol ou linha chilena. Isso pode causar graves acidentes para quem está usando a linha ou até mesmo em outras pessoas que estão próximas. E tomar muito cuidado também nas vias públicas, porque em virtude do pipa, muitas vezes as crianças são atropeladas, porque não presta atenção na hora de atravessar a rua quando estou olhando para a pipa. Obrigado.